Olá, seja muito bem-vindo. Eu vou fazer aqui uma breve observação, uma breve análise dos números da Magazine Luiza, de onde as ações estão. Teve uma alta aqui de 12% com a queda da Selic recente agora. Isso, obviamente, favorece bastante o valor das ações, expectativa de queda de juros, para que a economia circule mais. Então, já o mercado começa a se antecipar nos movimentos. Mas vamos ver, então, um pouco, desde 2013, como é que estava a situação da Magazine Luiza, por que as ações caíram tanto aqui a partir de 2020. Acho que a Joaquim ainda tentou sustentar em 2021, porém, a máxima foi aqui, 2020, novembro de 2020. Basicamente, três anos atrás, ela teve uma máxima aqui de R$28. Ela teve desdobramentos já, a ação cresceu tanto que já teve desdobramentos. Exatamente aqui, uma ação para quatro, aqui uma ação para oito. Então, ela desdobrou bastante, porque estava com valor elevado. Assim, se torna mais acessível aos investidores. Porém, aqui em 2020, azedou, que foi o máximo dela, de novo, lá, R$28,31. Desde então, azedou. Para entender isso, nós temos que ver os números. Então, vamos para os números desde 2003, ok? A Magazine Luiza, ela tinha aqui, em 2003, ela teve receita líquida de R$8 bi, com lucro de R$113 mil, margem de 1,4%. Em 2014, aumentou, a receita aumentou para R$9,7 bi e o lucro passou para R$128, uma leve redução de margem aqui, 0,1 ponto percentual. Em 2015, teve queda de receita e prejuízo. Vamos ver em 2015 como é que isso ficou em relação à ação. Vamos aqui, como teve um crescimento muito expressivo lá, a gente tem que observar aqui. Ok? Então, a gente observa, a gente vê aqui em 2015, teve queda, a ação estava valendo ali, no começo de 2015, R$0,21. R$0,21, de acordo com os desdobramentos, obviamente, que isso afeta o valor que realmente estava lá atrás, já que ela teve desdobramento. Mas, com base no valor atual, ela valia R$0,21 e ela caiu aqui para R$0,03. De novo, ela não valia, literalmente, R$0,03. Com os desdobramentos, os valores foram sendo alterados aí. E aqui teve um grupamento, 8 ações para uma, Reverse Split. Vamos de volta para os números. Em 2016, a receita voltou a subir e ela teve lucro novamente, apesar de não tão bom aqui quanto em 2014. Porém, ela teve lucro de novo, margem de 0,9%. Vamos observar em 2016 como é que ela se comportou. A gente vê o crescimento. É interessante ver isso porque a gente enxerga que as ações vão se movimentando de acordo com os resultados da empresa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, ficar muito atento aos resultados que as empresas vêm trazendo, acompanhar todo o trimestre. Por isso, estou fazendo esses vídeos de trimestres também. Para que a gente veja para onde está indo os resultados da empresa. Porque os resultados vão movimentar o valor das ações, para cima ou para baixo. Não é porque caiu bastante, vou comprar porque caiu. Caiu, às vezes caiu, mas pode cair mais. Então, a gente tem que tomar cuidado, observar os resultados, os relatórios, para se antecipar e não acabar entrando no investimento e ficar preso durante muito tempo. Vamos para 2018 agora, então. 2016 para 2017 teve crescimento de receita e teve crescimento, aumento do lucro. Então, a ação subiu aqui. 2017 para 2018. E aqui nós já tivemos. Nós tivemos aqui anteriormente 8 ações para 1. E aqui nós tivemos 1 ação para 8. Vamos colocar mais água no feijão. E ela continuou crescendo. Então, aqui a gente já pode olhar um pouco mais além. De volta nos resultados aqui. 2018, o lucro aqui, a receita passou de 11.9, 12 bi arredondando para 15. O lucro aumentou de 339 mil para 597. E a margem melhorou. Então, 2018 foi um ano muito bom para Magazine Luiza. Vamos no gráfico. A gente enxerga isso. 2017 para 2018. 2018, a ação começou aqui em 2018 valendo 2,64. E no final, ela estava valendo aqui 12, valendo 5,68. Um crescimento aqui bem expressivo. E ela continuou. Vamos agora para 2019. A receita passou de 15 bi, 16 bi arredondando para 19. Lucro de 597 para 921. Margem aumentou excelente. 4,6%. E 2020 também. A receita passou de 19 para 29. E o lucro de 921, aí já teve uma queda, né? Para 391 mil, margem de 1,3%. Então, a gente já vê aqui. 2019, a ação foi avançando até 2019. Aqui. Vamos de volta aqui, ampliar um pouquinho mais. Vou colocar o gráfico semanal aqui. Que aqui eu acho que já está em 2019. Eu acho interessante observar dessa maneira, ok? Aqui. 2019. A gente consegue ver algumas quedas aqui, né? Já no meio do caminho. 2019 aqui. Ela foi crescendo até começo de 2020. Aí começou a pandemia aqui, né? Então, aqui a gente vê já essa queda em função da pandemia. Porém, ela continuou crescendo até o mês 11. E aqui já começou a refletir, possivelmente, os resultados dos trimestres, né? Porque ela começou a desacelerar exatamente ali, ó. Eu vou passar aqui para cima. Eu tenho os resultados trimestrais. Vamos ver como é que estava aqui. 2020, ó. Primeiro semestre de 2020. A receita 10.8 bi. E passou 10.8 bi. Passou para o segundo semestre, 18.3. O prejuízo aqui no primeiro semestre foi de 33 mil. E no segundo semestre acaba sendo realmente mais forte, né? Em função de Natal e datas comemorativas. Então, acaba sendo mais forte. Observa aqui, ó. Um semestre de 2021. Segundo semestre de 2021. Primeiro semestre de 2022 contra o segundo semestre. Então, nós estamos agora em 2023. O primeiro semestre aqui de 2023 está bem próximo ao primeiro semestre de 2021. Porém, a tendência agora, né? Em breve aí teremos os resultados do 3T23. Mas a tendência agora é que o segundo semestre de 2023 seja mais forte do que o primeiro semestre. Como de acordo aí com o histórico da empresa, né? Mas já em 2020 aqui, a gente vê. Ok, o lucro voltou a subir aqui. Ficou no positivo. Porém, o mercado tem expectativas, né? Você compara aqui, ó. O primeiro semestre de 2019 com o primeiro semestre de 2020. E aí você compara o segundo semestre de 2019 com o segundo semestre de 2020. Houve um crescimento aqui na base semestral, né? De 2019 para 2020. Porém, não foi tão elevado. E aí nós tivemos, né? A questão da alta taxa de juros. Os juros começaram a subir. Não foi tão expressivo assim, né? E no primeiro semestre de 2021, os juros começaram a subir, né? A passagem aí no meio do ano. A gente vê que muitas ações tiveram esse movimento de alta em 2020 até o meio de 2021. E depois começaram a desabar, né? Quando os juros começaram a aumentar de forma mais consistente. Então, a Magazine Luiza, de volta aqui no mensal, ela começou a deteriorar os resultados, né? Agora aqui, 2 mil. Vamos voltar aqui para o mensal, o anual, aliás. Fica mais simples observar agora. Já estamos na reta final aqui. Então, houve um aumento de receita. Houve um aumento de lucro em 2021. Porém, em 2022, apesar de ter havido aqui aumento de receita, a empresa começou a ter problema no lucro, né? Em função de altas taxas de juros, deterioração do mercado, economia global em geral. Então, até 2021, ela ainda se sustentou aqui, né? De acordo com os gráficos. E passou a cair já com o mercado se antecipando aos problemas com as altas taxas de juros, né? E agora nós estamos aqui. Em 2022 e 2023, a ação passou aqui, começo do ano aqui, R$4,43. Agora está valendo aqui R$1,49. Então, a gente observa que com os resultados piorando aqui em 2022 e o mercado aqui já em 2021, apesar da receita líquida elevada e do lucro, o mercado já antecipando os problemas que viriam com as altas taxas de juros. O que realmente pegou bem forte a Magazine Luiza, né? Então, agora, para as ações voltarem a crescer, o que é necessário? Que os lucros cresçam, obviamente, que a empresa volte a dar lucro e que a receita se mantenha crescendo, né? Porque queda de receita o mercado acaba não perdoando. Então, ficar de olho agora nas receitas e que a empresa volte a dar lucro, né? Para que as ações voltem a subir, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à Magazine Luiza nos últimos 10 anos. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte a todos, sucesso e até a próxima.